No meio da pandemia, em junho, julho, mais ou menos, surgiu um teste em inglês pra mim, um teste internacional, um teste da Marvel. O quê? Sim, babado. Eu fiz teste pra Doutor Estranho. América Ferreira. América Chaves. América Chaves? Eu não falava inglês. O meu inglês era, assim, básico do básico. Eu levei pra minha professora de inglês e falei assim, eu tenho que decorar isso e a minha pronúncia tem que ficar legal. E ela me ajudou, eu decorei, só que assim, foi literalmente, eu não entendi o texto, nada. Eu decorei a pronúncia, tudo, sabe? As expressões que eu ia fazer, tudo, e fui, gravei. Eu passei pra segunda fase, aí eles deram outro texto, passei pra terceira, eu acho que eu passei umas cinco, quatro, cinco fases. Nossa, você foi longe. Você seria uma América Chaves tão melhor. Tão melhor. Tão melhor. Polêmico. Meu Deus, zero polêmico. Aquela menina é bem ruim. Zero polêmico. Sério, vocês acham?